Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um riete aqui do nosso canal. Já quero desejar a todas as mães um feliz dia das mães e que Deus abençoe a nossa nação, que traga a normalidade, né? Porque do jeito que as coisas estão, está complicado. Estão politizando tudo e é tudo culpa dos bolsonaristas, segundo o pessoal lá do outro lado, né? Tudo é bolsonarista, mas quando se trata de lulista, não existe esse ter. E tudo é para defender os caras, né? Está complicado a situação no Brasil. Só existe um culpado e o culpado é os bolsonaristas, na linguagem desse pessoal aí. E, infelizmente, tem muito Bobo Acheira Acheira que acredita nessa narrativa. Vou deixar os créditos ao canal do Lacombe. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Não. Não estamos num concurso para saber quem ajuda mais e quem atrapalha mais no socorro ao Rio Grande do Sul. Que bom que a verdadeira sociedade civil está empenhada, se entregando à solidariedade. Se há dificuldades impostas pela tragédia em si, parece claro que há também obstáculos que poderiam ser evitados. É um absurdo que tentem impedir que haja relatos contra a burocracia estatal, que haja denúncias de uso político da tragédia, críticas ao trabalho de resgate, acolhimento e proteção dos atingidos. É preciso que entendam que o povo gaúcho tem pressa, que a resposta de todos, de todos, tem de ser rápida. Apontar possíveis erros, falhas, equívocos, omissões, falta de comprometimento, de organização e planejamento, de qualquer um, em qualquer situação, é uma forma de conduzir a soluções. Esse movimento é essencial para que o sofrimento dos atingidos pelas enchentes seja reduzido nesse cenário terrível de calamidade completa. O que se deve fazer, portanto, é não considerar que as críticas são levianas e têm como objetivo atacar um grupo político, atacar o Estado. Toda denúncia deveria ser investigada e não descartada como fake news ou, pior, criminalizada. Se a acusação não procede, que se prove o contrário com informações claras, fundamentadas. Não era mentira que caminhões com mantimentos por Rio Grande do Sul estavam sendo multados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Foi a partir da reportagem do SBT que a NTT baixou a portaria para acabar com esse absurdo. Não é mentira que a ministra do Planejamento disse que o dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. Não é mentira que Simone Tebet afirmou que os prefeitos não sabem o que pedir porque a água não baixou. Não é mentira que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, queria priorizar o socorro a ciganos e quilombolas. Está no artigo 5º da Constituição, que já tinha sido rasgada e agora deve estar debaixo d'água. Todos são iguais perante a lei. A turma que veste colete, mesmo que num gabinete refrigerado, que faz pose para fotos, que grava vídeos dispensáveis, que troca imagem de perfil nas redes sociais, precisa abandonar a autopromoção, seus interesses políticos, entender que todos os atingidos precisam de ajuda. E sem a liberação rápida de verbas, tudo se torna muito difícil. Os pagadores de impostos, certamente, não querem bancar o Congresso mais caro do mundo, o segundo judiciário mais caro do mundo. Só o TSE consome quase 12 bilhões de reais por ano, mesmo quando não há eleições. O fundo eleitoral carrega quase 5 bilhões. O fundo partidário arrasta 1 bilhão e 200 milhões. O Estado gasta muito e gasta mal. E os ambientalistas que anunciam o fim do mundo para daqui a 10 anos, renováveis por mais 10 indefinidamente, não deveriam se opor aos estudos que apontam soluções para as enchentes na região de Porto Alegre. Hoje, a única ligação da Lagoa dos Patos com o oceano é um estreito canal na sua extremidade sul. Há um projeto para a construção de três canais em outros pontos da lagoa, com comportas que seriam abertas quando houvesse temporais e a água subisse rapidamente. É preciso que haja prevenção. É preciso que se fale sobre isso. Certamente a interdição do debate, seja qual for o tema, vai sempre nos condenar, sem distinção, ao flagelo. Uma das coisas mais abjetas que a gente está vendo nessa calamidade no Sul é o uso que o PT vem fazendo disso para tentar avançar com a sua censura no país. O ofício do ministro Lewandowski, que é aquele garoto propaganda do serviço de atendimento marginal, a criminoso, que é a audiência de custódia, o ofício menciona logo no primeiro exemplo de contas que estariam espalhando fake news, o que não é crime no Brasil, senão teria que fechar cá entre nós a Rede Globo, uma conta pavão, misterioso, sei lá o quê, e aí menciona o seguinte, eu vou ter que ler, porque é uma coisa incrédula. Destaco com preocupação o impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições. É fundamental que ações sejam tomadas para proteger a integridade e a eficácia das nossas instituições. E aí ele vai como descrição das postagens relevantes, logo no primeiro caso, o do pavão Mysterious, dizendo, os empresários que apoiam o Lula e que não moveram um dedo para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, mencionando Luísa Trajano, Emílio e Marcelo Odebrecht, Joesley e Wesley Batista e Jorge Paulo Lema. Como disse o ex-ministro Ernesto Araújo, quer dizer então que empresários que apoiaram o Lula, que a imprensa nunca chama de empresários lulistas, só existem empresários bolsonaristas, esses empresários agora são uma instituição cuja credibilidade deve ser preservada ao preço da destruição das liberdades fundamentais dos brasileiros? Questiona o ministro. Olha, é óbvio que tudo isso é muito chocante e nós estamos diante então da tentativa de calar os brasileiros sob o pretexto de proteger as instituições. A Glaise Hoffman, presidente do PT, gravou um vídeo também para falar o quê? Da desgraça? Para falar das vidas perdidas? Para falar das várias críticas que têm sido feitas de abusos sexuais em ginásios no Sul? Não. Para falar que não podemos tolerar essa desinformação e blá, blá, blá. Isso tudo já é manjado. Estão usando a calamidade, o clima de pânico, de caos, para explorar o avanço da censura. É só isso que os interessa. O projeto totalitário de poder. O quão abjeto, o quão tosco é uma coisa dessas? É a Gestapo Federal, como disse o mestre Guso na Gazeta do Povo. A Gestapo Federal que não tolera que mostrem pessoas, indivíduos, cidadãos, a iniciativa privada fazendo mais do que os governos. Isso é intolerável para eles. E eles precisam, então, nos calar por meio da censura o caminho de Cuba, Venezuela, China, Nicarágua, Rússia. Não por acaso, todas elas ditaduras comunistas reverenciadas pelo PT. Tem a nossa pauta número 5, que é a ministra do STF, e agora a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, que participou de um evento chamado Liberdade de Imprensa no Brasil, da Constituição à Realidade, evento promovido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu, sinceramente, não conheço nenhum jornalismo que não seja investigativo. Qualquer reportagem, qualquer pauta que você vá produzir, você tem que investigá-lo assim. Então, para mim, jornalismo é sempre investigativo. E um evento consta sobre liberdade, mas a Carmen Lúcia fez o quê? Tem vários pontos aqui da fala dela. Defendeu a regulamentação das mídias digitais. Viva a liberdade. Pois é, né? Essa é aquela mesma ministra que votou admitindo que era censura, mas numa situação excepcional, até segunda-feira podia. Eu acho que ela só não especificou qual era o ano. Talvez 2.124. Então, Lacombe, nós sabemos aqui no Braddock, não vamos esconder isso, não temos medo de admitir a verdade, nós sabemos que tem um consórcio que tomou poder no Brasil e que envolve velha imprensa, STF e PT. O papel de cada um é muito claro. De vez em quando, um ensaia, às vezes, sair um pouquinho da armação. A Globo, por exemplo, pede, pelo amor de Deus, Lula, para de falar, você está dando bandeira, ajude-nos a ajudá-lo e por aí vai. Então, o poder judiciário, o STF, entregou um prêmio de jornalismo para a Globo. O Toffoli andou reclamando da cobertura da imprensa sobre as viagens dos ministros. Nem isso eles querem. Então, de novo, é tudo um consórcio que, de vez em quando, em família, um irmão briga com o outro, o pai dá uma bronca no filho, mas a gente sabe que está tudo em família. Ali é o seguinte, perdeu o Mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo, graças a gente que o Lula voltou, e por aí vai. O negócio está muito escancarado. Quando essa gente tem a cara de pau de falar em liberdade de imprensa, sabendo que no Brasil temos jornalistas perseguidos, jornalistas exilados, jornalistas sob censura prévia. Tem uma reportagem na Gazeta do Povo hoje com dois especialistas juristas, mostrando o absurdo que é o Fabrício Rebello e a Kátia Magalhães, o absurdo que é jornalistas que têm as redes sociais banidas, que é o meu caso. Não é que eles falaram, esse conteúdo feriu, isso, 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 isso. Eu estou proibido de falar com o meu público nas redes sociais. Isso, Carmen Lúcia, é censura prévia, vedada pela nossa Constituição. Aliás, voltaram a falar com essa história da calamidade no Sul de crime de fake news. O Lewandowski mesmo citou isso. Eu adoraria que o ministro mostrasse. Aonde? Até porque eu quero enquadrar a própria Globo, de vez em quando a Folha e por aí vai. Mas aonde? No Código Penal, na Constituição, onde quer que seja, que consta o tal crime de fake news? Não existe. Então nós estamos para muito além de um Estado de direito. O Brasil vive em um Estado de exceção. E a Carmen Lúcia, que é queridinha da imprensa, porque tem aquela cara de séria e fala mansa, ela é parte do problema e não da solução. Ela faz parte do consórcio dissimulado, que finge que há normalidade institucional no Brasil e liberdade de imprensa, quando a gente sabe que o jornalismo está sendo perseguido, o jornalismo de verdade, enquanto que no seu lugar resta apenas a assessoria informal de imprensa desse mesmo consórcio. Silvio, mais um trecho aqui da Carmen Lúcia. Ela disse que teme pela criação no mundo de um novo coronelismo, o coronelismo digital. Então, para a Carmen Lúcia, aparentemente, o mundo livre é aquele em que a imprensa tradicional é a dona da verdade, tem o monopólio da informação e quem disser que a imprensa tradicional está errada, ou cometer um erro, ou cometer um equívoco, aí de quem fizer isso, Silvio? E eu acho que esse é o verdadeiro pano de fundo, não é, Lacombe? Vocês já tocaram no ponto em relação à censura, aquele outubro de 2022, aquele voto no Tribunal Superior Eleitoral, era uma decisão sobre a produtora Brasil Paralelo, ela disse que parece censura, na verdade é censura, mas vai ser só desta vez, é uma censura cirúrgica, conforme o Rodrigo disse, você disse, é uma segunda-feira que nunca chegou, isso se espraiou, isso se estendeu, e agora nós temos, inclusive, um puxadinho do TSE criado para essas eleições, é uma espécie de centro de combate à desinformação, é uma sopa de letrinhas ali, ou um TSE paralelo, que vai funcionar nessas eleições, para fazer justamente aquilo que o pleno do TSE fez nas eleições de 2022, lembrando que o TSE sempre é presidido por um ministro do Supremo, um deles em rodízio, são três ministros por vez, sempre um deles em rodízio. Olha só, eu disse que é o plano de fundo, porque é disso que se trata, é uma tentativa desse consórcio, quando a gente fala consórcio, eu sempre me refiro ao Palácio do Planalto, cujo o presidente foi reabilitado juridicamente para disputar eleições, e está lá, ao Supremo Tribunal Federal, que legisla, que atropela prerrogativas do poder legislativo, mas o governo Lula só tem isso, está pendurado no Supremo Tribunal Federal, e também a velha imprensa, como eu trato, a imprensa tradicional, ela faz parte desse consórcio todo. Então, quando a ministra Carmen Lúcia dá uma declaração como essa, Lacombe, ela está querendo dizer o seguinte, o monopólio da informação é dos, abre aspas, tem gente que gosta de, abre aspas, até gesticular diante das câmeras para fazer isso, do jornalista profissional. Eu nunca vi, eu tenho 25 anos de redação, você tem mais, Lacombe? Eu nunca vi, pois é, 11 a mais do que eu, eu nunca vi jornalista defender censura, é a primeira vez, dia desses conversando com jornalistas da Velha Guarda, da Revista Oeste, por exemplo, e você sabe o calibre dos jornalistas da Velha Guarda que estão lá. A Estirp, eles disseram, nem na ditadura, nem em tempo nenhum, eu nunca vi jornalista concordar com censura. Nós estamos vivendo, pela primeira vez, isso tudo. E eu acho que quando você tem 140 milhões irrigando determinadas redações, isso é só o que a gente sabe, só o que foi informado, até eu descobri esse dado pelo Poder 360, por exemplo. Mas você tem anúncios de estatais, esse dinheiro é muito maior. Eu acho que o nome disso é assessoria de imprensa. Bom, pessoal, a verdade é que eles tinham o monopólio da desinformação, que não era informação, é a gente. Nós fomos desinformados por muitos anos. Imagina, gente. Imagina quantos anos nós fomos desinformados por esse povo, sem saber o que rolava nos bastidores, para que fosse dito aquilo que eles queriam que fosse dito. Porque não tinha esse chororô, essa reclamação toda que eles estão tendo agora. Porque saía na mídia apenas o que o sistema queria que fosse dito. Então, hoje eu vejo assim que fazia parte do plano, não era o povo, mas fez parte do plano a derrubada da 30% de 30%, a prisão do Barbudinho, tudo parece que fez parte do plano do sistema. Porque quando o sistema não quer, não adianta. Não adianta que não vai. Ah, mas então eles estavam certos e foram derrubados. Não, eles estavam errados. Aí o sistema entendeu que era o momento de se livrar, né? Como diz aquele filme lá do Tropa de Elite, o sistema ele costuma cortar uma cabeça para deixar a outra no lugar. Corta uma cabeça e deixa a outra no lugar. Quem assistiu aí o filme Tropa de Elite vai entender aí que, cara, eu nunca vi um filme tão profético, né? Os caras fizeram o filme que ano que é esse filme, né? Eu nem lembro que ano que é o filme. Deixa eu até pesquisar aqui. O filme foi lançado em 5 de outubro de 2007. 5 de outubro de 2007. E ele retrata justamente o que está acontecendo. O que é... Não o que está acontecendo, né? Porque se eles faziam é porque eles já sabiam o que acontecia. Eles relatam justamente o que a gente pode ver hoje. Hoje, a internet tirou o monopólio da informação das mãos de quem não informava. Quem dava a notícia. maquiada. Eles maquiavam a notícia para dizer ao povo que era notícia. Só que por trás o papel rolava solto, né? Para enganar o povo, para enganar a população brasileira. Aí eles querem voltar. Gente, não dá para voltar mais. Eles querem voltar para trás para continuar. Eles querem errar. retroceder. Não tem como, né? A internet infelizmente para eles abriu aí um leque para muita gente. Hoje, a gente tem uma facilidade. vamos supor que a pessoa perdeu o emprego. Você tem uma habilitação? Tem. Então, você não perdeu. Você só vai mudar, né? Não tem aquele meu Deus, agora eu vou ter que procurar outro emprego. Vou ter que sair correndo atrás disso. Entregar com o vento. Você até pode fazer isso, mas nesse intervalo, se você tem uma habilitação, ah, mas eu não tenho um carro. Cara, você aluga um carro e no mínimo ali quem está alugando um carro, a pessoa quer alugar um carro, no mínimo, ela vai ter aí uns dois, quase dois salários mínimos garantidos, né? trabalhando, no caso, de Uber. Dá para fazer, eu acho, até uns dois salários. Nesse intervalo dela arrumar outro emprego. Ou se ela tem um carro, ela já vai ali trabalhar no aplicativo ou de entregador. Então, a internet veio para ajudar. Veio para atrapalhar. Segundo o ministro poderoso Chefão, a sociedade era feliz antes da internet e não sabia como que era feliz. Eu lembro como que era. Eu lembro muito bem como que era. Era muito mais difícil as coisas. Mas muito mesmo, né? Hoje, se tem alguma pessoa passando por algum problema, uma dificuldade grande mesmo, ela vai na internet, consegue fazer uma vaquinha, né? Consegue uma ajuda ali momentânea para que ela possa respirar e correr atrás de alguma coisa. Então, gente, a internet veio, sim, para ajudar, está ajudando as pessoas. A gente, sem internet, não saberia o que realmente está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E hoje, a gente sabe, a gente sabe as ações do governo, as não-ações, né? E isso aí está deixando eles malucos. Militares do Exército da Argentina desembarcam no Brasil para auxiliar vítimas das enchentes. Dilma ignorou previsão de enchentes no Sul. Valdemar negocia apoio na sessão da Câmara do Senado pela anistia a Bolsonaro. deputado apresenta projeto para proibir que governo do Rio de Janeiro patrocine eventos de punho pornográfico. É. Agora já foi feito, né? Agora já era. Já foram. Segundo o governo lá do Rio de Janeiro, foram 50 mil enquanto cidades no RS vai receber 300 mil reais. Essa é a verdade.